O resumo do dia apresenta A entrevista do dia O deputado federal Juarez Costa, uma das lideranças do MDB da região médio norte, norte de Mato Grosso diz nessa entrevista aqui que está próximo de haver um consenso entre as partes interessadas do comando do diretório ou da provisória do MDB aqui em Cuiabá Ele fala sobre esse assunto e também fala sobre a questão de eleição aqui em Cuiabá Quem Juarez acredita que o partido irá apoiar aqui para prefeito? Eu acho que é possível, é possível sim fazer uma provisória aliás de consenso, isso é muito tranquilo Eu até liguei ainda há pouco para o Valeia, mas deve me retornar daqui a pouco para ver como está a situação de Cuiabá Acredito no consenso, é o caminho É o meu consenso, tenho o prefeito da capital Mas tenho aí uma potencial candidata ao Senado que é a Janaína Então o partido irá lê muito disso, deve buscar um consenso em Cuiabá Bom, e com relação a 2026, você que ainda está um pouco longe Planos de Juarez, reeleição, o que ele está pensando? Não, é reeleição, tenho trabalhado muito, tenho muita responsabilidade com muitos prefeitos do estado de Mato Grosso E para mim, estou satisfeito com o cargo de deputado federal, podendo ajudar muito várias cidades de Mato Grosso e continuar Aqui em Cuiabá, o partido fez sua questão, claro Tem uma ala ligada ao prefeito, mas a maioria aí é botelho, é isso mesmo? Eu sou botelho, meu amigo, fomos deputados juntos Quando passei pela Assembleia Legislativa E ele pode contar com o meu apoio irrestrito Tenho um carinho muito grande por ele Acho que é o cara de Cuiabá, é o nome do momento É um cara que pode mudar os rumos de Cuiabá Fazer um grande trabalho e ele tem todo o meu apoio Amém